Fala pessoal, tudo bom? Hoje vou estar mostrando para vocês as possibilidades que a gente tem dentro da ferramenta Zoho Desk. Então essa aqui é a nossa interface inicial, nossa página inicial, quando vocês entrarem no desk.zoho.com. Essa é a primeira tela que vai aparecer para vocês. Nessa visualização, a gente consegue ver aqui o ID do ticket, o assunto, se tem algum comentário, esse aqui por exemplo não tem nenhum, e para quem está atribuído. A gente pode ver que o Zoho Desk é organizado por módulos, então ele é modular. Temos aqui T-shirts, KB, clientes, relatórios, atividades, que eu já vou estar mostrando mais para frente como é que funciona cada módulo desse. Nessa ferramenta aqui são os filtros. Aqui está selecionado todos os tickets, mas se a gente clicar nessa setinha aqui, a gente vai conseguir visualizar todas as opções de filtro que a gente tem. Se a gente quiser um filtro que não esteja aparente, a gente pode vir aqui embaixo, adicionar a exibição personalizada. E podemos inserir um nome para esse filtro. Por exemplo, vou colocar um aqui, nome como prioridade alta. Então vamos selecionar o campo de prioridade. Aqui tem várias opções, de acordo com o que vocês querem visualizar os tickets. Aqui, prioridade está, e a gente escreve alta, que são os status dos tickets. Visível, somente eu para visualizar, se eu quero que todos os meus funcionários, por exemplo, se eu sou um gerente, quero que todos os meus funcionários visualizem também esse filtro, ou se eu quero colocar agentes específicos, então eu seleciono o nome dos meus funcionários que eu quero que possam visualizar esse filtro na tela deles. Então eu vou colocar somente eu, e vou salvar para a gente ver como é que fica. Legal, já ficou salvo aqui para a gente. Então a gente pode ver. Prioridade alta, que é o que eu acabei de criar. E isso aqui são todos os tickets com prioridade alta. Vamos clicar em um aqui para a gente ver como é que fica. Legal, a gente já desce aqui a barra de tarefa e está aqui, prioridade alta. Então todos os tickets que aqui na prioridade estiver alta, esse filtro vai me dar. Eu posso criar um filtro com prioridade média, prioridade baixa, entre outras opções. Vou aqui mudar agora de novo para todos os tickets. Nessa parte da direita aqui, a gente pode ver que a gente tem a visualização clássico, que é essa que a gente está agora. A visualização compacta, que ela diminui um pouco as informações. E por tabela, que fica com mais informações para o lado. Nesse status modus aqui, a gente tem a visualização kanban. Então a gente tem os que estão em aberto, em espera, em análise, nessa série a gente pode clicar para ver os outros estágios, outros status. Essas configurações a gente também pode estar mudando. Esse modo handshake são os tickets que estão relacionados com o CRM. Por exemplo, clientes que estão no CRM, contatos e leads que estão no CRM que abriram o ticket. Então ele já faz essa integração. Então aqui são todos os contatos que também existem dentro do CRM. Vamos mudar aqui a visualização. Modo de contagem regressiva. Também aqui temos tickets vencidos, tickets sem data de vencimento. E o outro modo, vamos esperar carregar, que é por prioridade. Então ele faz a visualização kanban das prioridades. Então ele tem 6 tickets com prioridade alta, 3 com prioridade média, 1 com prioridade baixa e mais 25 com outras prioridades. Bom, voltando aqui agora para a nossa página inicial dos tickets, vou clicar em um aqui só para mostrar uma coisa bem interessante. Vamos lá clicar nesse primeiro aqui, problema com boleto. Nessa parte aqui, atribuído a, está para o Rodrigo Vinicius. Mas por exemplo, eu recebi esse ticket, não consigo atender esse cliente, quero atribuir ele a outra pessoa. Eu posso pesquisar aqui se tivesse tipo outro agente ou eu posso atribuir a uma equipe. Como é que a gente não tem nenhuma equipe cadastrada, eu vou então estar aqui adicionando uma nova equipe para vocês conseguirem visualizar como é que funciona. A gente vem aqui em adicionar nova equipe. A gente pode escrever o nome da equipe, por exemplo, nossa equipe está dividida em financeiro, contábil, compras, administrativo, a gente pode estar dividindo assim. Ou se a minha equipe é dividida por regiões, por exemplo, abre um ticket e chega em uma cidade de São Paulo, uma cidade de Santa Catarina e eu tenho equipes específicas para atender cada região. Então, por exemplo, a gente pode escrever equipe de São Paulo e aqui eu seleciono os agentes que fazem parte dessa equipe e vem aqui em salvar. Vamos voltar aqui para os tickets. Vamos entrar aqui novamente nesse problema com o boleto e clicamos na setinha equipe e agora a gente pode atribuir a equipe de São Paulo. Então, olha que interessante, um cliente de São Paulo entrou com um ticket no Desk. Eu posso atribuir a minha equipe de São Paulo para esse problema. Eu posso atribuir isso manualmente ou a gente também consegue automatizar. Então, quando um cliente de São Paulo entrar com um ticket, esse ticket já vai automaticamente ser direcionado a essa equipe. Então, só vai aparecer na tela para a equipe de São Paulo. Isso aqui é bem interessante. Bom, feito essa apresentação com as opções que a gente tem nessa página inicial, vamos agora criar um ticket. Nessa barra de ferramentas aqui superou, a gente clica nesse maisinho que é para adicionar um ticket. Então, a gente pode escrever aqui, por exemplo, vou botar o meu contato. Olha que legal, como eu já tenho um CRM, ele já puxou o meu contato do CRM. Então, eu vou clicar aqui, já puxou o e-mail, esse telefone aqui, botei só para teste. Vamos botar um assunto aqui, por exemplo, compra de licença. E aqui na descrição, boa tarde. Estou com problemas no pagamento da licença. Aqui vai começar com status em aberto. Aqui eu posso atribuir aquela equipe que a gente criou, por exemplo. E para algum agente específico. Ok. Então, essa data de vencimento é automatizada via regra de CLA. Mas, se você não quiser fazer via regra de CLA, você pode estar aqui preenchendo manualmente. Aqui são as prioridades que a gente também pode estar editando. Vamos botar então prioridade alta. Aqui é por onde o cliente quer abrir o ticket. Por exemplo, eu estou nessa tela aqui criando, porque vamos pegar a situação que um cliente ligou para a gente por telefone, ou mandou uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp. Então, a gente vem aqui e cadastra essas informações que o cliente passou para a gente. Mas então, se você tiver uma plataforma Help, um formulário no seu site e o cliente preencher esse formulário, ele automaticamente entra aqui no ticket. Então, essa situação da gente estar criando um ticket é quando o cliente liga para a gente por telefone, ou manda uma mensagem no WhatsApp, uma coisa meio mais informal. Se a gente tiver uma integração com o site que tem um formulário de ajuda, essas informações já vem automaticamente para cá, já vem todos esses campos preenchidos. Então, vamos colocar aqui FONE, a gente vai receber uma ligação do cliente. E ele está querendo, está com um problema no pagamento da licença. E a gente vem aqui em Enviar. Então, o nosso ticket está aqui criado. Aqui é o código do nosso ticket. O nosso assunto. Aqui é a descrição, a mensagem que o nosso cliente mandou. Aqui, nessa parte data de vencimento, a regra de SLA já preencheu automaticamente. Então, esse vencimento é quando o ticket tem que estar fechado, o ticket é resolvido. Então, até amanhã, às 11 e 3 da manhã, ele tem que estar fechado, resolvido. E esse vencimento, hoje, até as 12 e 53 da tarde, eu tenho que dar uma resposta para esse cliente. Então, vamos lá. Eu venho aqui nesse botão em cima, responder a todos. E posso escrever, por exemplo, Boa tarde, Lucas. Poderia passar maiores informações sobre a situação. E aqui embaixo, eu venho em Enviar. Interessante falar também desse reloginho aqui. Então, toda vez que a gente entra em um ticket, esse reloginho começa a contar. E depois, ele dá um relatório de quanto tempo que a gente entrou no ticket e ficou para responder, para ter uma atualização desse ticket de status. Então, a gente pode vir aqui em Enviar. E ele já aparece aqui toda a conversa. Agora, eu vou nesse e-mail aqui que o cliente cadastrou. Eu vou então para o meu e-mail. E olha que legal. A gente recebe aqui, ó. O cliente vai receber que o ticket foi criado. Legal. E também que a gente teve uma resposta do suporte. Que foi a mensagem que eu acabei de enviar. Boa tarde, Lucas. Poderia passar maiores informações sobre a situação? Então, toda atualização que a gente tem aqui no ticket do Desk, o cliente se cadastrou em um e-mail correto. No caso, foi esse e-mail aqui que eu cadastrei. E vai receber tudo no e-mail para ele conseguir ter uma notificação que o ticket está sendo respondido, está tendo andamento. A gente pode observar também que aquele tempo de resposta que a gente tinha aqui nessa tela, ele sumiu. Então, fica só a data de vencimento. A data de resposta, ela some, como a gente já respondeu dentro daquele tempo que a regra de SLA estipulou para a gente. Então, está tudo certo. Aqui no status, já que a gente respondeu, a gente pode colocar que está em espera. Está esperando uma resposta do cliente. Então, a gente pode ver que, novamente, a resposta, o tempo de resposta aparece aqui. Vamos dizer que já resolvi essa situação. Resolvi o problema de pagamento dele com a compra da licença. Então, eu vou colocar em fechado. Então, aqui em cima, a gente pode ver, nessa abinha aqui, que está como fechado o ticket. Novamente, com o ticket fechado, a gente vai lá no e-mail do cliente e aparece aqui que o ticket foi fechado. Então, todo o preço que a gente tem no Desk, o cliente recebe por e-mail. Após fechado o ticket, a gente tem essas abinhas aqui em cima. Aqui na resolução, a gente documenta como foi resolvida a situação. Então, por exemplo, eu posso escrever o cliente, abrir o ticket referente ao problema de pagamento. Após a análise com os desenvolvedores, o problema foi... corrigido prontamente. A gente pode escrever. O problema estava relacionado com o navegador do cliente. Para realizar o pagamento da licença, deve-se utilizar navegadores Chrome. Firefox ou Opera. Então, a gente colocou aqui como o problema foi resolvido e por que é importante essa resolução. Se a gente vem aqui em salvar e adicionar artigo, vai abrir para a gente o segundo módulo aqui de cima, que é o KB, que é o Knowledge Basement, que é a base de conhecimento. Então, por exemplo, um outro cliente, quando entrar com o mesmo problema de pagamento, vocês já podem ter uma resposta pronta e diminuir o tempo de espera desse cliente, aumentar o tempo de resposta da empresa. Então, essa base fica salva. O artigo também pode ser adicionado no site da empresa. É como se fosse aquelas dúvidas frequentes. Então, a gente já tem respostas prontas para certos problemas. Então, é muito importante que a base de conhecimento seja preenchida para aumentar cada vez mais o rendimento da empresa. A gente pode vir aqui em publicar. Legal, ficou aqui então salvo o nosso artigo. Então, quando o outro cliente entrar com o mesmo problema de pagamento, a gente pode ter uma ideia que pode estar ligada com o navegador que o cliente está usando. Outro modo da gente estar criando esses artigos é a gente já clicar na aba aqui, KB. Então, a gente pode vir aqui no mais e adicionar, colocar um título, por exemplo, pagamentos e aqui a gente escreve um texto sobre essa dúvida. realizar pagamentos com navegadores Chrome, Firefox ou Opera. Aqui a gente pode colocar uma categoria, colocar suporte, todos que possam estar olhando. Em exibir permissão, podemos estar definindo todos os agentes, usuários registrados ou todos os usuários. Vamos colocar aqui todos os usuários, mas vocês podem estar configurando da melhor maneira para vocês. E podemos vir aqui em publicar. Então, a gente pode vir aqui e ver que já foi criado. Então, vamos voltar aqui em cima, em KB. Então, está aqui ó, pagamentos. Então, aqui aparece para a gente todos os artigos que já salvamos. Isso é muito importante, como eu falei anteriormente, para a gente estar diminuindo o nosso tempo de resposta e aumentando a nossa eficiência. Bom, aqui na aba de atividade, a gente tem atividades que a gente pode estar relacionando a esse ticket. Então, se a gente clara nesse maisinho, a gente pode fazer uma chamada. Se a empresa tiver qualquer VoIP, a gente pode integrar com o Desk e realizar a chamada automaticamente daqui com o uso do VoIP. Então, a gente coloca aqui o assunto, data de início e a descrição dessa tarefa. Então, por exemplo, entrar em contato com o cliente. Então, a gente pode adicionar aqui um assunto. Entrar em contato com o cliente. Chamada telefônica. Então, horário de início. Vamos botar o dia de hoje. As... 4 horas. Uma duração estimada de 1 hora. Prioridade alta. Descrição. Cliente. A gente precisa realizar uma chamada para explicar melhor sobre o problema do pagamento da licença. E a gente pode vir em enviar. Então, a gente pode ver aqui que tem uma atividade criada. A gente vem aqui em todas as atividades. E está aqui a chamada que eu acabei de criar. Entrar em contato com o cliente. A gente pode adicionar uma tarefa. Por exemplo, verificar com o financeiro. E enviar. Então, está aqui também uma atividade de verificar com o financeiro sobre o problema na compra da licença. E também podemos adicionar um evento. A gente pode agendar uma reunião com o cliente. Vou colocar aqui no dia 16. Ok. E enviar. Então, está aqui a chamada, a tarefa e o evento que criamos. Se a gente clicar aqui nessa parte, essa opção de aprovação é quando precisamos, por exemplo, de uma assinatura. Realmente uma aprovação do nosso superior. Então, algo que sai do nosso alcance. Eu preciso de uma aprovação para essa resposta para esse ticket. Então, a gente pode vir aqui no mais. Vamos selecionar um noto superior. Assunto. Compro de licença. Compro de licença. E uma descrição. Por exemplo. Aprovação para realizar pagamento por depósito. Por exemplo. Se ele realmente não conseguiu realizar o pagamento ali pelo navegador. Então, ele quer realizar por depósito. Então, para isso, eu preciso de uma aprovação do superior porque foge do processo da empresa. Então, eu vim aqui submeter a aprovação. E aqui, como eu estou com o usuário Rodrigo Vinicius. Então, vai aparecer para mim aqui se eu aprovo ou rejeito. Então, eu vou clicar em aprovar. Aproveite. Pode pagar por depósito. Então, aparece aqui que essa solicitação foi aprovada. Aqui no histórico, a gente tem tudo o que fizemos com esse ticket, com esse contato. Então, está aqui toda a nossa resposta. Aqui a gente bota uma regra de notificação. Contrato de serviço da SLA foi ativado, que já vai automático. Entrada de hora, atualizamos o ticket. Então, tudo que a gente faz fica aqui nesse histórico para a gente ter realmente gravado o passo a passo do processo de resposta a esse ticket desse cliente. Na aba de relatórios, a gente tem mais uma visão de gráficos para a gente conseguir visualizar as estatísticas de todos os tickets. Quanto foi o nosso tempo de espera, quantos tickets abertos, quantos foram vencidos, quantos a gente não atribuiu para nenhum agente. Então, aqui a gente tem que estar visualizando todas essas opções dos tickets. Aqui em atividades, temos aquelas tarefas que criamos anteriormente. Por exemplo, eu criei uma atividade de verificar com o financeiro. Então, aqui a gente consegue ver as atividades de todos os tickets. Temos aqui também a reunião com o cliente, que também criei aquela chamada anteriormente. Então, aqui a gente consegue ver de todos os tickets, todas as atividades, todas as chamadas, todos os eventos que criamos. Bom pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.